Oi, pessoal! Passando aqui pra trazer hoje esse vídeo desse topo aqui, tá super em alta, né? Então, espero que vocês gostem, já se inscrevam no canal e não percam nenhum vídeo, tá bom? Lembrando que o arquivo tá aí na descrição pra vocês baixar gratuitamente, tá? Então, vamos lá pro vídeo. Bom, pessoal, então, pra começar, a primeira coisa que vocês têm que fazer, pra quem ainda não sabe, é baixar o arquivo aí que tá na descrição do vídeo, tá bom? Desse topo de boa. Esse daqui eu imprimi no papel offset, tá bom? Mas eu aconselho a imprimir no fotográfico. Como eu fiz só pra mostrar pra vocês, tá bom? Dá também, só que o fotográfico ele fica bem mais nítido, tá? Ele tá nítido aqui, mas eu gosto do efeito do fotográfico, tá bom? Então, o arquivo vai tá aí prontinho pra vocês, somente entrar lá e baixar, tá? A gente vai precisar dessa impressão. E lembrando, esse aqui eu imprimi no 180 gramas, tá bom? Eu gosto de imprimir no 230, mas os 180 gramas dá também, tá? Imprimindo 180, tesoura, você vai precisar. Canudo de papel, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Como é que você compra esses canudos? Como é que eles vêm? Geralmente eles vêm assim, nesses pacotinhos, tá? Esse daqui eu paguei, ó. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Se está estourando. R$3,85. Eu paguei nesse... Acho que ele não tá mostrando aí pra você. Pronto. R$3,85. Geralmente eles vêm assim, tá? Na Shopee também você consegue encontrar. A gente vai precisar de... Deixa eu mostrar aqui que já tá caindo. A pistola, tá? De cola quente eu uso. Você vai precisar também. E nós vamos precisar do... Mexedor de café. Geralmente é porque eu acho que eu não tenho nenhum pacote. Mas vem 100 unidades o pacotinho dele, tá? Você encontra em casa de festa, casa de embalagem. Então, pessoal, vamos começar. O primeiro passo é a gente cortar, né? Então, a gente vai começar a cortar agora. Bom, pessoal, agora então vamos cortar. Como eu sempre faço, eu gosto de separar. De deixar eles separadinhos já, né? Que facilita na hora da gente cortar. Lembrando, pessoal, o arquivo tá aí gratuitamente na descrição pra vocês baixarem, tá? Pessoal, também tem um link do Telegram. Eu criei um grupo lá pra gente tá se comunicando, porque ela fica bem melhor, né? Pra gente ter um contato mais próximo. Esse daqui eu não vou deixar um espaço branquinho, tá bom? Eu já vou cortar rente mesmo. Mas aí fica ao seu critério. Se você acha mais bonito deixar, deixe, tá? Geralmente eu deixo. Mas como eu tô fazendo nesse papel, eu vou cortar. Pois é, como eu tava falando, eu criei o grupo lá no Telegram, tá bom? Por lá eu vou mandar todos esses arquivos. Fica até mais fácil pra você baixar. Então, se você quiser entrar no grupo, lá também é bom pra tirar dúvida, pra gente ter um bate-papo mais de perto, tá? Aí você clica no link que tá na descrição também. Eu vou deixar ele fixado nos comentários, tá bom? Então, segue a diquinha que eu sempre falo pra vocês, pessoal. Sempre você vai apertar a tesoura, mas você não vai ficar girando ela. Você vai girar o papel, tá? Olha aí, ó. Aperta aí o papel, eu tô girando o papel, ó. A tesoura fica parada, você vai só apertando. Por que isso? Porque isso vai fazer com que te dê um corte mais preciso, né? Então, vai deixar o teu corte mais bonito. Não vai ficar aquele corte todo picotado. Que acaba que deixa com acabamento feio, né? Lembrando, pessoal. Essas aulas que eu gravo, esses vídeos, são pra quem tá iniciando. Não é pra quem tem máquina de corte. Porque se você já tem, é muito mais prático, né? Mas se você tá começando, não tem recursos ainda, esse canal é pra você, né? Pra você tá aqui acompanhando. Porque eu sempre vou tá postando vídeo aqui diariamente, tá? Eu não sei se eu vou conseguir postar todos os dias. Mas essa semana eu vou me dedicar pra ter um vídeo por dia aqui no canal. Lembrando também, eu tenho o Instagram, tá? Que eu tô todos os dias lá postando stories. Tá na descrição também. Vamos passar aqui pro próximo. Ó, é bem rapidinho. Depois que você pega a prática, você corta muito rápido, tá? Peço também, pessoal, que vocês deixem no comentário, sugestão de vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like. Vamos ajudar o canal a crescer, tá bom? Ó, rapidinho eu cortei. Pra vocês verem que qualquer pessoa consegue. Você pode estar aí, ah, será que eu consigo? Consegue. Eu, quando eu comecei, eu não sabia de nada. Nunca tinha feito topo. Nunca, não sabia nem o que era isso. Eu comecei a pesquisar, comecei a estudar, entender mais um pouco. E aí eu comecei. Hoje eu venho do topo porque eu aprendi a fazer, olhando vídeo, buscando conhecimento mesmo. A melhor coisa é você buscar conhecimento, né? A gente tem que buscar aprender. Não adianta também a gente fazer de qualquer forma. Agora, essa parte aqui. O arquivo, pessoal, ele é em PDF, é super facinho de abrir, tá? Você não vai conseguir editar ele, mas você consegue baixar e já manda direto pra impressão. Lembra sempre de configurar uma qualidade boa, tá bom? Bom, pessoal, já cortei. Esse topo, ele é bem facinho, ó. Deixa eu tá aqui cortadinho. O que a gente vai fazer agora? A pistola de cola que a gente já tá aqui, eu coloco sempre um papel assim pra não ficar pingando na mesa e o palitinho, tá? Sempre gosto de olhar aqui, medir certinho. Você pode pôr dois palitos, tá? Eu acho que fica até melhor pôr dois, tá bom? Como eu tô fazendo aqui só pra vocês, eu vou pôr um aqui no meio, tá bom? Mas coloque dois, que vai ficar bem mais bonito. Você mede mais ou menos o tamanho, passa a cola, ó. E aí você vem aqui, sempre olha certinho, vê se ficou bom. Aí você bota aqui e aperta. Pessoal, sempre dá uma pressionada pra você garantir que ficou bem firme, tá? Sempre pressiona, ó. Mostra aí pra vocês o peixinho. Ó, como é que fica o acabamento. Coloquei essa parte, agora eu vou pegar os palitinhos de café. Passa um pouquinho de cola aqui também. Aí você vem aqui, ó. Coloca aqui e faz o quê? Aperta. Pessoal, tem pessoas que têm dúvida de quanto cobrar no topo de bolo. Vai depender muito do seu gasto. Eu cobro vinte reais o topo, tá? Todos os meus topos são vinte. Tem o que é quinze, que é só aquele nome, que é o nome parabéns. Deixa eu ver se eu tenho um aqui pra mostrar pra vocês. Deixa eu pegar aqui. Ó, esse daqui, ó. Esse eu cobro quinze, tá? E ele é de camadinhas, ó. Acho que dá pra vocês verem, né? Ele é de camadinhas. Esse eu cobro quinze, tá? E esse outro, que ele vem todo completinho, eu cobro vinte. Deixa eu colocar aqui. E sempre pressionando, tá? Ó. Se você tiver também alguma dúvida, só deixar aí nos comentários, tá? Que eu sempre tô de olho e respondo. Esse topinho tá super tendência, né? Se vocês quiserem caixa mil, que é triângulo dele, eu vou trazer aqui no canal, tá? Ó. Pessoal, então assim ficou o nosso topo, tá? Ficou bem fofo, ó. Serve tanto pra você que quer vender, pra você que quer fazer um bolinho em casa, pra sua filha, tá bom? Basta você baixar o arquivo e ter uma impressora. Se não conseguir, tenta levar numa lan house, o lugar onde faça impressão, tá bom? Porque você consegue também. Imprime, aí você só monta em casa. Até pra você que tá precisando de uma renda extra, o momento tá desempregado, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, pessoal. E até o próximo. Tchau! Tchau!